Olá a todos, aqui é Marco Antônio, agrometeorologista da Rural Clima, e vamos para as nossas atualizações climáticas, né, dessa quarta-feira. Olha, acho que o grande destaque desse alerta vai para o retorno das chuvas sobre algumas áreas da região sudeste, né, depois de algum tempo. E, acho que o grande destaque mesmo é com relação a frio, né, porque estamos aí na eminência de geadas em grande parte aí, tanto da região sul, como poder pegar algumas áreas, tanto do sudeste quanto do centro-oeste. Então, reparem nesse mapa aqui, né, de chuvas, que os modelos sinalizam, sim, que há uma previsão de chuvas para o Rio Grande do Sul ainda, nessa quarta-feira. Essa frente começa a se deslocar a partir de quinta-feira sobre as regiões mais norte da região sul, então pegando aí sul do Mato Grosso Sul, norte do Paraná. E, aos poucos, essa frente fria vai avançando sobre a região sudeste, entre a sexta e o sábado. Ela vai levar chuvas um pouco mais irregulares para São Paulo e para o sul de Minas, mas ela traz chuvas, podendo até mesmo levar algumas chuvas a essa área de instabilidade sobre as regiões mais norte do Mato Grosso do Sul. Não há previsões que venham a ocorrer chuvas sobre Rondônia, Mato Grosso, Goiás, grande parte de Minas Gerais, até mesmo partes aí do Rio de Janeiro e Espírito Santo, e todo o interior do nordeste, incluindo aí o Mato Piba, interior da região norte. Não há previsões de chuvas, com exceção apenas do extremo norte da região norte, que pode ter ainda chuvas regulares ao longo desses próximos dias. E, se vocês observarem, aqui no mapa, as chuvas já estão, a frente fria já está se deslocando para o Oceano Atlântico nesses próximos dias. Então, o final de semana, que é o final de semana do Dia dos Pais, vai ser com o tempo aberto em praticamente todo o Brasil, com exceção apenas lá do extremo norte da região norte, e algumas áreas ali do extremo sul da Bahia, divisa ali com o Espírito Santo, por conta da passagem da frente fria, ou por esse afastamento, melhor dizendo, da frente fria para o Oceano Atlântico, e ela deixa um corredorzinho de umidade ali, sobre essas áreas mais litorâneas, ou sobre essa faixa mais leste do Brasil. Então, reparem que a frente fria já indo embora nesses próximos dias. Porém, como eu disse, a partir de amanhã, quinta-feira, essa massa de ar polar que está avançando na retaguarda, ou bem atrás dessa frente fria, ela que vai dar essa empurradinha na frente fria, para que ela venha a chover em algumas áreas aqui de São Paulo. Porém, reparem que os modelos sinalizam que entre os dias nove, ou seja, sexta e sábado, essa massa de ar polar ganha intensidade, e vai ocasionar chuvas, chuvas não, frio intenso, desculpa, frio muito intenso, sobre as áreas mais frias da região sul, que é as regiões mais serranas, regiões de alta altitude. No entanto, não descartamos a possibilidade de que venham a ocorrer algumas geadas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, sul e leste do Paraná, extremo sul do Mato Grosso do Sul e Paraguai. Porém, isso no dia 10. Então, no sábado, as temperaturas caem bastante no sul do Brasil. Nós vamos ver também uma queda mais acentuada das temperaturas no sudeste e no centro-oeste, vamos ter, mas com o afastamento. Não, antes, por que ela não chega no sudeste? Porque a frente fria vai estar barrando, a frente fria que estará sobre a região sudeste, barra o avanço da massa diapolar, que deixa ela presa no sul. Só que, com o afastamento da frente fria para o Oceano Atlântico durante o final de semana, essa massa diapolar ganha mais intensidade ainda durante o início da próxima semana. Portanto, tanto na segunda-feira, dia 12, quanto na terça, dia 13, Há uma tendência de frio mais intenso sobre o Brasil. Aí sim, há uma possibilidade, na terça-feira, de amanhecermos com geadas mais amplas, tanto no sul, quanto em partes das regiões sudeste, ou seja, no extremo sul de São Paulo, bem como também sul do Paraguai e extremo sul do Mato Grosso do Sul. Então, não descarta essa possibilidade de que esse frio venha tomar amplitudes maiores ao longo do início da próxima semana. Então, no dia 13, acho que é o dia de alerta máximo para frio, por conta dessa massa diapolar que está ganhando intensidade. E aí, lógico, o tempo aberto, a frente fria já se deslocando totalmente no oceano, essa massa diapolar ganha mais amplitude. Só que na quarta-feira, ainda será frio, mas dia 15, na quinta-feira, ou seja, daqui a 7, 8 dias, essa massa diapolar passa. Então, será a primeira grande onda de frio que nós vamos ter aqui no Brasil. Pode, sim, ocorrer alguma neve nas áreas de altitude, aquelas chuvas congeladas, pode ocorrer, mas de fraca intensidade, até porque nós vamos ter um pouco mais de umidade. Então, é um período de sexta agora, dia 9, até dia 14, quarta-feira, ou seja, 5, 6 dias de muito frio aqui no centro-sul do Brasil, e com riscos de geadas amplas. Então, muita atenção, ok? Um grande abraço a todos e até o nosso próximo olé.